Agora sim é pra valer, vai começar o Campeonato Paulista da Série A2. Amigos do Manto Juventino, neste sabadão, 11 da manhã, na Rua Javari, o Juventus faz sua estreia contra o Rio Claro pela Série A2 de 2023. Será o primeiro desafio da equipe, comandada agora pelo novo técnico juventino Ito Roque, também totalmente reformulada a equipe, com apenas dois remanescentes do elenco do ano passado, o goleiro André Dias e o volante Betinho. O resto do time, cheio de reforços. Os Juventus também vêm com um novo fornecedor de uniformes e com um novo patrocinador, mas a gente não sabe se a nova camisa vai ser utilizada contra o Rio Claro, porque não houve nenhuma apresentação oficial, nenhum lançamento oficial até agora, então é uma dúvida. Só saberemos na hora que camisa o Juventus vai utilizar. Eu aposto que vai usá-la do ano passado ainda, viu? Mas vamos falar um pouco da história desse confronto. O Juventus e o Rio Claro já se enfrentaram 11 vezes, com 4 vitórias do Juventus, 3 empates e 4 vitórias do Rio Claro. O Juventus marcou 10 gols e sofreu 7 na história desse confronto. Primeira vez que os times se enfrentaram, 2x0 para o Juventus em 2003. É, apesar do Rio Claro ser um time antigo, eles só se enfrentaram pela primeira vez em 2003. E a última vez é no passado. Ano passado deu o Juventus também 2x1. E depois desse jogo contra o Rio Claro, o Juventus vai jogar mais 6 jogos na Rua Javari. Se você gosta de frequentar a Rua Javari, é bom você ir se programando. O Juventus vai jogar contra o Primavera de Indatuba no dia 22 de janeiro, o São Caetano no dia 1º de fevereiro, o Comercial de Ribeirão Preto no dia 8 de fevereiro, o Oeste de Barueri no dia 15 de fevereiro, a Portuguesa Santista no dia 22 de fevereiro, e o Lemense no dia 5 de março. Então esses serão os adversários juventinos em casa. Os adversários mais interessantes, eu acho, que ficaram para jogos fora de casa. Então você que é um juventino que gosta de pegar a estrada, da caravana, de conhecer o interior, saiba que você vai ter bastante viagem e bastante quilometragem a fazer nessa Série A2 de 2023. O Juventus vai até Lins, enfrentar o Linense no dia 18 de janeiro. Depois vai enfrentar o Noroeste de Bauru, Noroeste campeão da Série A3 no dia 25, dia de feriado, feriado é o aniversário de São Paulo. O 15 de pressão é o aniversário do dia 29, lá no Barão de Serra Negra. E depois, um jogo esperado, um jogo complicado também, o adversário forte, a Ponte Preta que caiu da Série A1, vai receber o Juventus lá em Campinas no dia 5 de fevereiro. O Taubaté vai receber o Juventus lá no Joaquins no dia 12 de fevereiro. O Veloclube de Rio Claro no dia 18 vai ser visitado pelo Black Travesso e pela Patota Juventina. O Monte Azul no dia 1º de março. O Monte Azul do técnico Tuca Guimarães, ex-técnico Juventino, está lá atualmente. E o Novo Horizontino, que vai ser também o último adversário juventino nessa primeira fase. E um clube também que caiu da Série A1, será o adversário no dia 12 de março. Então, o Juventus vai enfrentar os clubes que caíram na divisão fora de casa. O Ponte Preta e o Novo Horizontino são adversários esperados para o ano que vem, pela torcida, porque serão confrontos difíceis, serão confrontos duros, mas serão confrontos interessantes contra adversários poderosos, vamos dizer assim. Principalmente a Ponte Preta, que é o adversário que é o mais tradicional do grupo esse ano. Provavelmente, certamente, também os adversários que são favoritos ao acesso desde já. E, então, nós temos essas informações. Por enquanto, a agenda já está lotada. E você que quer ver um joguinho na Jabari, pode ir se programando. Você que quer assistir todos os jogos, vai se programando também, porque a quilometragem vai ser grande esse ano, tá bom? Então, é isso por enquanto. Um grande abraço e vamos lá com o Juventus 2023. O Anto Juventino, vamos lá! O Anto Juventus 2023. O Anto Juventus 2023.